Fala aí galera do YouTube, tudo bem? Olha só, hoje eu estou aqui com o meu amigo Marcos Fagundes Ele que é professor de língua portuguesa Ele dá aula nos melhores cursinhos aqui do sul do país Dá um alô pra galera, hein Marcão? Alô galera! Eu tava conversando sobre língua portuguesa E acabou que a gente, como a gente é músico também Acabamos fazendo uma música aí sobre os pronomes relativos A gente vai passar essa música pra vocês E a gente espera que vocês gostem Tá escuro, cara Tá escura a luz aqui Com todos os grupos eu tenho, mal de um Deus O Marcos vai fazer uma breve explanação pra vocês Sobre o que é um pronome relativo Vai dar alguns exemplos E depois eu venho com a música Não é isso aí, Marcos? Isso aí, Marcia Leza, vamos lá! As melhores provas do país certamente cobrarão uma questão sobre pronome relativo Principalmente sobre a palavra Q Que é a palavra mais usada na língua, né? E é muito fácil reconhecer o Q funcionando como pronome relativo Basta trocarmos por o qual, por a qual Depende do gênero e do antecedente, certo? Vale a dica, vale pro quem, vale pro onde Mas a palavra mais cobrada é o que? Ô Marcão, dá um exemplo pra galera aí Vamos lá, até porque dar exemplo é bem fácil, né? Provavelmente a cada três frases que nos rimos Uma tenha pronome relativo Exemplo então A paisagem que avistaremos agora é belíssima Na troca, a paisagem a qual avistaremos agora é belíssima Bem claro, né? É, aí tá gravando Ah, então tá gravando Marcão, uma dica do onde Onde é o segundo relativo mais famoso Só pode ser usado quando o referente for lugar Ele é sempre igual a em que Correto? A cidade onde nasci é Dom Pedrito A cidade na qual nasci, a cidade em que nasci Lembra de não usar quando o referente não for lugar A matéria onde tem dificuldade é português E incorreto, já que matéria não é lugar Abraço Não, vai me chamar o cujo de mal Cujô? Ô Cujô? Não, 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 assim Tem seriedade aqui, cara Fique ligado, não existe cujo Dá um exemplo sobre o cujo Essa palavrinha mágica Capiroto pode? Não, não, do demônio Capiroto pode? Não, do demônio Dá um exemplo sobre o cujo Essa palavra do capiroto aí Cujô é diferente Cujô é uma palavra especial É um pronome relativo especial Ele aparece entre dois substantivos Indicando uma ideia de posse Certo? Exemplo A árvore cujos galhos caíram era um IP Lembra então que Cujos concorda com galhos O seu termo consequente Mas ele retoma a árvore Seu termo antecedente Concorda com quem veio depois Retoma quem veio antes A banca vai tentar te induzir ao erro De que ele se refere a galhos Porque ele concorda com galhos Não, ele só concorda Ele se refere ao termo antecedente Abraço Maravilha Galera, sobre o pronome relativo quem Vai aparecer sempre preposicionado E sempre retomando pessoa Um exemplinho bem simples Bem acessível O autor de quem falei Estará na feira do livro O autor do qual falei Estará na feira do livro Petição desagradável E vem um carro aí Fodeu Então fodeu O pior lugar que tem pra gravar O negócio é aqui Vai de novo Tá gravando? Por que esse corno passou aí Tá tudo gravando Cara, vamos de novo Tem mais um carro Puta, agora abriu a porteira de carro Galera, a gente vai dar uma paradinha aí Pro Marcelo mostrar a música que a gente fez No caminho depois de ter falado um pouco Sobre português Vamos lá? Vamos lá Dois, três, espero Garrupaçar E foi Pronome relativo é a palavra Que retoma o antecedente Evitando uma repetição desagradável Quem é igual pra qualquer referente Onde é pra lugar O quem é pra pessoa E sempre vem preposicionado O cujo liga dois substantivos Em uma ideia de posse Concorda com o consequente Mas retoma o antecedente Fique ligado Não existe cujo ou nem cuja Nem cujos os Nem cujas as Valeu!